Quando vocês pensam sobre futebol, quando vocês refletem sobre futebol, quando vocês consomem futebol, vocês ficam pensando na rotina dos jogadores de futebol? Porque vocês sabem que eu sou um grande crítico ao calendário. Não é normal você ter 10, 11 jogos por mês, independente do contexto. Não é normal você ter um campeonato de 38 jogos, sendo que você começa esse campeonato em abril, em maio, sabe? Eu sou um cara que acha que para o espetáculo melhorar, para o nível do futebol brasileiro melhorar, passa muito por essa melhora em relação ao calendário, em relação a como a CBF, que é a maior instituição do futebol brasileiro, enxerga e pretende melhorar a maneira que o jogador de futebol se relaciona com essa rotina de a cada 3 jogos você ter, a cada 3 dias você ter jogo, sabe? Eu acho isso aí um verdadeiro absurdo. Mas dentro desse absurdo, eu acho que a gente, de alguma maneira, precisa se adaptar e pensar o que os jogadores fazem nesse intervalo que são de muitas viagens, são de muitas concentrações, sabe? Para o Fernandinho, quando foi perguntado em relação a qual seria o seu grande desafio no futebol brasileiro, o que mudaria da rotina que ele vinha tendo no futebol europeu, e ele fala em relação às concentrações, às viagens. E, cara, é uma troca muito constante entre os jogadores, entre funcionários do clube, porque se tu parar para pensar, durante boa parte do ano, o jogador de futebol, ele está muito mais próximo do companheiro de quarto, do jogador ali que ele toma café da manhã junto, do funcionário, pode ser da preparação física, da comissão técnica, que está ali diariamente trabalhando com ele, do que com a própria família. Então você cria relações muito fortes, né? É bem complicado hoje você falar, por exemplo, ah, um elenco está rachado. Porque, assim, a obrigatoriedade dos caras trabalharem juntos te dá, no mínimo, uma obrigação ali de você ter uma boa relação com os seus companheiros de trabalho. Mas, chegando num momento decisivo como esse, que é um momento de, é, puta, jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, jogo para se afirmar na temporada, porque eu acho que o jogo contra o Flamengo não é apenas uma quarta de final de Copa do Brasil, né? O jogo contra o Flamengo sempre tem um elemento emocional a mais, sempre tem um elemento de, cara, de afirmação mesmo. Porra, ainda mais o Atlético, que é um clube que bate na tecla e não para de bater, estamos crescendo, estamos crescendo, e realmente está. Mas chega um momento, quando você enfrentou o gigante, é hora de mostrar que esse crescimento acontece, que o Atlético, ele está inserido no meio dos gigantes, né? E é só ver a temporada, assim. O Atlético está entre os oito da Libertadores, assim como o Flamengo, entre os oito da Copa do Brasil, assim como o Flamengo, entre os seis do Campeonato Brasileiro, assim como o Flamengo. E tem esse confronto que eu acho que vai abrilhantar a temporada das duas equipes, né? Se for o Flamengo que se classifique, vai falar, pô, eliminamos o Atlético Mineiro, depois o Atlético Paranaense. Se for o Atlético que se classifique, acho que dá um peso para uma temporada na Copa do Brasil, que a gente enfrentou só Tocantinópolis e Bahia, mas quando você pega um Flamengo, você eleva muito o nível desse enfrentamento, né? Então, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que a gente vai falar de alguns personagens que certamente são muito importantes nessa rotina do clube, das famosas referências, sabe? Vou mandar um salve aqui para os patrocinadores também. Revolução Pisos, United Gym e KTO, a melhor casa de apostas que está com você, com as melhores odds, os melhores mercados. Seguinte, rapaziada, o que eu estava refletindo assim, eu achei que era um pensamento legal para a gente trocar. Primeiro de tudo, irmão, é que minha mão está cheia de calo por causa da academia. Puta que pariu. Mas depois, eu fui pensando, o Atlético tem um elenco jovem. Todo mundo sabe que o Atlético tem um elenco muito jovem, médio 24, 25 anos ali. E eu falo que o Atlético é jovem como elenco, mas é jovem como time, né? Porque, às vezes, você tem um time mais experiente, um time mais cascudo e você tem ali uma série de jovens no banco de reservas. O Atlético, não. Se você pegar um 80% do time do Atlético, é muito jovem. O goleiro é muito jovem, os laterais são muito jovens, um dos zagueiros é muito jovem, os volantes são jovens, os jogadores de frente são jovens. Então, existe um frescor ali, que é positivo em vários pontos. O próprio Abel Ferreira, que hoje, para mim, é a maior mente pensante do futebol brasileiro, ele bate na tecla. Eu quero um jogador que chegue para conquistar o seu espaço, para fazer sua carreira, para buscar currículo. E eu acho que o Atlético tem muito desses jogadores, com o Edio Canóbio, Abner, Porreric, Hugo Moura, Kelvin, Bento, Nico, sabe? Mas você precisa ter o contraponto. Você precisa ter ali os jogadores que, quando esses mais jovens se sentirem incomodados, eles vão olhar para o lado. Esses jogadores mais experientes vão chegar para bater um papo. E é o que eu falo, não precisa ser um papo ao longo do jogo, não precisa ser um papo no intervalo. Mas, porra, amanhã, antes de uma grande decisão no Maracanã, você acha que não vai rolar aquela resenha ali na janta dos caras? No café da manhã, você acha que não rola a resenha? Você acha que o Dedé não troca uma ideia com o Nico Hernandes? Ah, aquela decisão contra o Boca Juniors foi assim. Você acha que o Cittadini não troca uma ideia com o Eric, com o Hugo Moura, com, enfim, quando o Christian estava à disposição? Porra, aquele confronto no Beira Rio, aconteceu essa história. Ah, foi difícil por causa disso jogar no Beira Rio. Fica ligado para jogar sim contra o Flamengo, que eu enfrentei o Thiago Maia na temporada passada, e ele tem mais dificuldade para isso. Jogadores, por exemplo, como o próprio Thiago Heleno, chegar e trocar uma ideia, rapaziada, presta atenção nessa movimentação. Sabe? O Marlos, cara, o Marlos, chama o Terence no canto, cara, faz isso, que assim você vai fazer melhor. E assim, eu acho essa troca essencial. Eu acho essa troca essencial. Por isso que você busca equilibrar o seu elenco. Sabe? Por isso que você busca ter jogadores mais experientes e ter jogadores mais jovens. E eu acho que isso faz o jogo começar antes. Eu acho que isso faz o jogo ser mais natural para os caras, para os mais jovens. Ansiedade, sabe? Porque o jogador certamente está ansioso. Não tenha dúvida que todos os jogadores do Atlético já estão com a cabeça nesse confronto contra o Flamengo. Mas, assim, quando você troca ideia com alguém mais experiente, ele te acalma, ele te dá um caminho, ele te faz refletir. Eu lembro quando eu trabalhava, sei lá, com o André Reinen, porque era gratificante demais. Gratificante demais, demais, demais. Sabe? Porque é um cara que pode não estar em campo. E eu acho que muitos desses caras mais experientes, eles realmente não vão estar. mas eles colaboram. É mais ou menos o que quando perguntam do Marlos. Ah, mas por que o Marlos vai para jogo, então, se ele não está bem fisicamente? Por causa disso. Para ajudar os bastidores. Os bastidores têm uma importância muito maior do que vocês imaginam. É o que eu sempre bato na tecla com vocês, futebol em estado de espírito. E quando o jogador se sente confiante, quando o jogador se sente preparado, e às vezes uma troca de ideias faz o jogador se sentir confiante, se sentir preparado, tudo muda. Tudo influencia. Eu acho que até o próprio Filipão gosta de ter esses caras mais cascudos no elenco. Sabe? Ajuda a controlar ali a emoção do elenco. Existem alguns treinadores que, pô, tem ali quase que ajudantes, né? Pessoas que, personagens que, pô, fazem o trabalho de um treinador, porque, às vezes, uma parada é o Dedé falar, uma parada é o Cita falar, uma parada é o Marlos falar, outra parada é o Filipão falar. E assim, tem um peso muito maior, mas tem uma pressão muito maior também. Sabe? Olha como os detalhes, eles são complexos dessa vida de viagem, dessa vida de ter que lidar com os jovens, e a juventude, ela traz insegurança, a juventude, ela traz dúvidas. E para um gestor de grupo, cada vez mais o esporte evolui, a psicologia, ela bate na tecla dessa questão do gestor de grupo, ele vai ter que ficar ligado em todos esses detalhes. O treinador, o Filipão, ele não faz um trabalho taticamente foda no Atlético. Sabe? E eu me questiono se os pontos altos táticos são graças ao Filipão, não são graças a um Turra, não são graças a um Wesley, sabe? Mas, eu acho que o grande mérito dele é a gestão de grupo, manter todo mundo ligado, manter todo mundo empolgado. Quem vai estar no banco, quem não vai estar, quem vai para o jogo, quem não vai. Sabe? Porque, assim, se a gente for parar para pensar na razão, a gente vai ver poucos caminhos para eliminar esse Flamengo. Mas, se a gente for parar para ver nessa gestão e, literalmente, na emoção, nos sentimentos, eu acho que esse caminho pode se abrir de maneira bem positiva. Sabe? Porque, quando você ali mexe no brilho dos jogadores, eles costumam te entregar muito mais. Então, futebol é um estado de espírito, gente. Que o Atlético entre com aquele espírito copeiro, que o Atlético entre com aquele espírito aguerrido, para conseguir se manter vivo, levar esse jogo para a Arena da Baixada. Estou curioso para saber como vai ser esse jogo na Baixada. Porque, assim, de qualquer maneira, eu enxergo esse Atlético em um início de processo. Eu não enxergo esse Atlético como um clube que tem que dar uma resposta imediata. Talvez o Flamengo seja esse clube que dar uma resposta imediata por não ter ganho nada na temporada passada, por ser um time de investimento muito alto. O Atlético investiu, mas chegando 15 jogadores no elenco, eu nunca imaginaria que o time daria uma resposta de imediato. De maneira geral, é uma temporada bem acima da expectativa. E, assim, eu não falo só em questão de resultado, em questão de desempenho. Algumas afirmações vêm sendo bem legais. O Gumoura com o Eidio. O Canóbio vende um jogo ruim contra o Botafogo, mas vem crescendo. Sabe? Qual dos reforços mais? O próprio Vitor Roque, que é um garoto. o Rômulo fazendo sua primeira temporada no principal, o Bento sendo titular pela primeira vez. Então, são vários pontos que a gente vê a afirmação. Mas se dá pra ser campeão, por que não? Não vou recusar mesmo.